É um capso, e a gente vai falar sobre a teoria da conspiração de que o Klaus Schwab está empregando milhões de information warriors, guerreiros da informação, para combater a desinformação na internet, que ficariam falando review de canais e denunciando perfis, esse tipo de coisa. Ele estaria montando um exército, igual o exército chinês, para lutar contra a desinformação. Vamos entender o que tem de verdade e o que tem de mentira nessa história. Essa notícia foi sugerida por Gertrudes e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse site aqui que eu confesso que eu não conheço, a voz das pessoas e coisa e tal, está falando aqui. A notícia de agora, 7 de abril de 2023, Klaus Schwab está empregando milhões de guerreiros da informação para tomar o controle da internet. E ele diz aqui que o Fórum Econômico Mundial anunciou que está recrutando centenas de milhares de guerreiros da informação e coisa e tal. Eu falei, bom, vamos ver, será que tem isso mesmo? O pessoal do Fórum Econômico Mundial tem muito dinheiro, pode montar isso mesmo. E você sabe como funciona lá na China. A China tem mesmo exércitos de pessoas para influenciar as redes sociais, tanto internamente quanto externamente. um monte de gente que é empregado do governo chinês, que fica vasculhando fóruns e coisa e tal e dando opinião como se fosse uma pessoa de verdade. Mas, na verdade, é um exército de... Como é que eu vou dizer? De agentes do Estado, né? Enfim, podia ser verdade. Eu vou pesquisar, né? Vou ver se realmente tem alguma coisa. Porque eles estão falando aqui que a Melissa Fleming teria dito... A Melissa Fleming é uma das pessoas responsáveis por isso, que a gente já recrutou 110 mil voluntários da informação e vamos equipar esses voluntários com tipo de conhecimento e coisa e tal, de forma que eles possam atuar como digital first responders. Ou seja, é primeiro socorro digital. Ou seja, é a pessoa que identifica um problema e presta aquele primeiro socorro ali para evitar que a fake news se expanda, né? Essa é a ideia deles. E aí eu procurei ele no Fórum do Fórum Econômico Mundial e, de fato, tem uma reportagem falando sobre isso. Uma reportagem de 2020, focada na questão de desinformação da Covid. Então, o que eles estavam dizendo aqui é justamente que estaria havendo uma grande desinformação da Covid. E, de fato, eles criaram esse exército de guerreiros da informação que funcionou. Funcionou lá em 2020 esse negócio, coisa e tal, mas não fez tanta diferença, assim, se você parar para pensar, né? Afinal, primeiro, por quê? A grande parte do que eles chamavam de desinformação depois acabou se mostrando verdade, né? No início da pandemia, se você falasse que ela possivelmente teve origem em laboratório, no laboratório de Wuhan, Nossa Senhora, você era... Perdi a canal no YouTube, vídeo era demonetizado, acabou tudo, não pode? Fake news e coisa e tal, absurdo, desinformação. Hoje em dia, já é plenamente aceito, todo mundo já percebeu que é o mais provável que tenha realmente saído do laboratório de Wuhan. Parece mesmo o mais provável nesse caso, né? Enfim, desinformação tem esse problema, né? É mentira e em que sentido que você distingue isso? Enfim, eles falam aqui realmente que eles tiveram uma fake news sobre Covid. Isso que era o grande objetivo desse projeto do Fórum Econômico Mundial. E em determinado momento, eles lançaram de fato aqui um site chamado Verified, Share Verified, antes, ou seja, em que visava justamente evitar, organizar uma resposta a isso, mas sempre no padrão da Covid, tá? E daí, de fato, eles contrataram aqui, eles falam aqui, nós já recrutamos 110 mil voluntários da informação, aquela frase mesmo lá que eles colocaram, mas repara, tudo isso daqui foi em 2020. A gente não tá falando de uma notícia de agora, uma notícia de 2020 e com foco em Covid, né? E é aquele negócio, isso daqui, no final das contas, mostra uma falha fundamental desse pessoal que tá querendo lutar contra a desinformação, que é justamente, como é que você sabe o que é desinformação, o que não é desinformação? Vamos supor, até que você seja uma pessoa honesta, que você não quer o mal, né? Porque a gente sabe que políticos querem, na verdade, chamar de desinformação qualquer coisa que atinja o político, né? Então, qualquer notícia que seja ruim pra aquele político, o pessoal tende a chamar de desinformação. Mas vamos supor que não fosse isso, que houvesse realmente o interesse das pessoas em apenas evitar a desinformação. Olha só o problema que você tem aqui. Na época da Covid, as informações mudaram o tempo todo. Um monte de informação que era acreditada como sendo algo confiável no início, deixou de ser confiável depois. Foi abandonado depois. A gente viu aqui o lockdown, fizeram um lockdown restritíssimo em 2020, que não resolveu nada. Em 2021, quando teve a maior parte da pandemia de Covid aqui no Brasil, não teve lockdown em lugar praticamente nenhum. Porque eles viram que não ajudava em nada, não resolvia em nada aquilo ali, né? Enfim, esse é um dos desafios dessa história, né? Que desinformação é uma ameaça pra nossa sociedade, coisa e tal. Eu não acho. Desinformação é uma ameaça para poderes constituídos, não tenha dúvida. É o que eu falo pra vocês. O governo, muito do fato do governo conseguir dominar a população, as pessoas acham que os governos dominam a população pela força, né? Não, o governo tem a polícia, se você não obedecer a lei, o governo vai usar a polícia contra você. E o que as pessoas não percebem é que a polícia só consegue lidar com a exceção. Ela não consegue lidar com grandes movimentos da população de forma geral simplesmente porque não teria capacidade. Por mais que ela tenha armas, seja muito mais forte, muito mais treinada do que a população média, a população média é muito maior em termos de número de pessoas do que a polícia, né? Então, o governo não consegue controlar a população exclusivamente usando a força, né? Mesmo que ele quisesse, mesmo lá na China, que é um regime totalitário, que muitas vezes usa a força contra os cidadãos, eles não conseguem o controle por causa da força. Eles conseguem pela simetria de informação. O governo tem mais informações que a população, o governo restringe informações que a população tem acesso, e com isso eles conseguem controlar, eles conseguem direcionar a população para onde o governo já quer que eles vão. Aí aquela pessoa, uma ou outra, que sai da linha ali, que foge do padrão, aí eles usam a violência para parar essas arestas, né? Mas, no final das contas, a informação é o crucial. E com a informação descentralizada e distribuída, se torna impossível o governo controlar para onde vai a informação de forma geral. Esse tipo de iniciativa aqui é simplesmente patético, não tem nenhuma lógica, não ajudaria em nada e não teria nenhuma força, né? Mais uma prova de que essas grandes instituições estão falindo. O Fórum Econômico Mundial, ONU, coisa e tal. Sim, eu sei que tem muita gente achando que eles são a solução final. O Lula já está querendo fortalecer a ONU, não sei o que lá. Mas, na prática, esse pessoal está morrendo, porque eles viviam da assimetria de informação. Do fato de que eles tinham mais informação que a média da população. Hoje em dia não é mais isso. Ou a diferença é muito pequena. No final das contas, estão perdendo essa narrativa, estão perdendo a finalidade de existir ou qualquer poder que teriam. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.